Fala pessoal, aqui é o Rafa, eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de L2 Classic Eu tô aqui no servidor oficial europeu E galera, olha só, hoje a gente vai começar aqui o gameplay com a classe Dark Elfa Eu já coloquei um nick aqui, bora criar Beleza, dá start Entramos aqui E galera, quem já puder deixar o gostei no vídeo, eu já agradeço, tá? Compartilhar também Vamos lá A gente nasce aqui no templo, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é falar com o Noob Helper Show de bola E a gente tem que começar a matar o Gremlin Deixa eu ajeitar minha barra aqui, colocar no F8 Esse aqui no F11 Next Target, Sint Beleza Ah, só matar agora E a gente dropar a Blue Gemstone Pega o Level 4, Level 5 A gente vai pra cidade Ah, claro, né? Tem que abrir aqui o Yubi Kit Vou já usar XP aqui, ó Deixa eu colocar a porção na barra também Beleza Level 4 Pegar aqui, Skill Não tem SP Por que que não tá dropando a Blue Gemstone? Aê, agora sim Será que é só Level 4 que dropa? Não sei De todo caso A gente pegou aqui, né? Vamos entregar aqui pro Noob Helper Pegar SS, Escape Entregar aqui pro Mitrael Tá, agora a gente pode ir pra cidade Vamos lá Pra ir pra cidade, galera A gente sai do tempo aqui E dá Escape Eu não sei se tem um método mais rápido, mas Por enquanto O que eu achei foi esse O que eu achei não O que eu sei, né? Do antigamente, né? Beleza A gente deu Escape Agora a gente procura O Noob Helper Ali do outro lado Noob Guide Bora lá Falar com ele E pegar a primeira quest aqui Da Da progressão do jogo, né? Newbie Guide Tá A gente tem que falar com o NPC Talos Aqui em cima Vamos usar uma poção de correio aqui Beleza Ah, galera Eu já fiz o vídeo Mostrando o início de gameplay Da Elfa, tá? Cidade dos Elfos E agora eu tô mostrando aqui Dos Dark Elfos Basicamente é o mesmo tipo de quest Mas em lugares diferentes, né? A Amanduma tá lobo Do mesmo jeito que Na Cidade dos Elfos Porém, a gente tá Na Cidade dos Dark Elfos agora, né? Dark Elf Village Eu não sei se tem GK pra lá Mas eu vou andando aqui Subir a caverna ali Ah, e lembrando que essa aqui Tá sendo a minha primeira experiência Aqui no Classic Eu comecei a jogar Agora, tá? Mas antes de escolher o char Que eu vou jogar Eu vou criar O início de gameplay Aqui no canal De cada classe Pra vocês Beleza? Vou sentir nela ali Agora a gente tem que achar lobo Pra cá, né? Ali no mapa Tá indicando Tá, aqui já tem umas raposas Provavelmente Tá chegando perto dos lobos Ah, ali tem um lobo Podia ter mais mobs aqui, né? É bem grande essa área Eles ficam bem espalhados, né? Beleza, agora sim A gente começou a fazer a quest Chilling's Hunt Nome da quest Simp Simp aqui Vamos matar esse imp Ali tem mais um lobo 5 bar 10 Acho que esse aqui é 100% E a gente pegou mais skill aqui E também Mais recompensas aqui XP Buff, né? Beleza Beleza A gente droppou uma bota aqui Beleza Agora a gente tem que matar goblin Ah, tem mais goblin Pra lá O jogo tá indicando Galera Provavelmente eu faço esse vídeo Um pouco mais curto Do que o O da Elfa O da Elfa Como foi o primeiro O primeiro contato Com o jogo Que eu tive E eu fiz um vídeo maior Esse aqui Eu acho que eu vou fazer Apenas uma quest Pra mostrar o início O início mesmo Do jogo aqui De cada classe Pra quem não conhece O jogo Poder escolher Com qual raça E começar Por enquanto Eu acho A Cidade dos Elfos Mais fácil De jogar Mais fácil De upar Agora tem que voltar Tem buff ainda? Não, não tem buff ainda Acho que agora vai ter Vamos pegar Wind strike Vai pôr o master Shield Tá bom? A gente vai pegar Recompensa Agora sim Vem buff Estourar o buff A gente tem aqui O scroll high Que é 100% Vamos a ele Tá, a gente já está usando high? Já Beleza É uma pena A gente não ter Na Na NCSoft americana Né? O O classic Eles podiam abrir Né? Acho que ia dar bastante Gente lá Vem Mas Não temos Na América do Norte Tá, agora a gente tem que matar O Imp Cadê o Imp? Tinha um monte aqui A gente estava matando Ali o Imp É só que o jogo Estou mandando ir Para outro lugar Mas A gente não precisa Tem aqui Vários Zips Aqui Beleza 4 É que está indo rápido É que está indo rápido Mais um level Mais recompensas Mais um a gente termina Mais um a gente termina Não, terminou não Tem mais Móbulo Tem que matar Tem que matar Fungos Juice Não tem que matar Não Tem que dropar Caraca É longe Será que tem como ir de GK? Galera Tem sim Dark Forest E a gente não precisava Ter andado tudo aquilo Né Na cidade Se bem que os lobos Ficavam ali perto Né Agora a gente tem que matar O Fungo Aqui E os Orcs E os Orcs Ainda não Agora que é mais forte E é agressivo Será que são esses? Estão apontando mais Lá pra frente Nota esse Archer Aqui Level 9 Level 10 A Tuna Kee Devotion Na Cidade dos Elfos É bem mais fácil Fazer essas quests Os mobis Não ficam tão longe Beleza Cadê esses cogumelos? A gente achou Green Fungos Fungo Né Agora sim Nossa O Orc Aqui Vamos Destropar alguma coisa Aqui Letter Shirt Não adianta A gente usar isso Acho que é 100% Essa caixa Agora sim Level 10 Ficar aqui Pegar tudo Que Devotion Tem o Orc Aqui atrapalhando Beleza 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 Pegar esses itens aqui Depois a gente pode vender Ou juntar pra craft Só mais um Show de bola Agora a gente tem que matar Orc A gente tava matando Orc Já Level 11 Tem skill Tem skill Acho que agora a gente não vai errar mais o Orc Colocar o Battle Heal na base Se precisar E a gente pode pegar aqui a recompensa No atendente check Aumenta XP e SP Por 20 minutos Vou deixar pra pegar com outro char meu Se bem que não Se bem que não Vou pegar agora Vai Check A gente vai ver aqui E a gente usa Show de bola Vou meter a XP Mais um Orc Agora sim a gente terminou a quest A gente tem que voltar lá no NPC Da escape Subir aqui nas escadas A gente entrega aqui no Talos Blood Saber for Nibis Eldritch Dagger for Nibis Eu não sei Será que é Blood? Dagger a gente não é Então vai ser comigo Já abriu a próxima quest A gente pegou A gente pegou uma espada A gente pegou uma espada De um ataque Imagino eu Pra dizer a verdade eu não sei É a primeira vez que eu tô fazendo essa quest Galera Se eu peguei errado Por favor Me desculpem Vamos pegar a skill aqui Level 2 E a gente E a próxima quest É a surprise gift Vamos falar aqui com Bane Pra gente já deixar a quest Em andamento E fica onde? Deixa eu ver Fica na loja de armas Beleza E agora mandou a gente matar Zumbi Na floresta Aqui ó Em Swamp Land Swamp Land Eleva 85 No lineage moderno Bom galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou terminar o vídeo por aqui Eu não vou fazer um vídeo tão longo Igual eu fiz com a classe dos elfos Porque aquele foi o primeiro vídeo Do classic Esse aqui já vai ser o segundo Então eu vou fazer um vídeo Pros humanos Pros anões E pros orcs Beleza? Bom galera Então é isso Se vocês curtiram esse vídeo Deixa um like Se inscreve no canal Se você não é inscrito Se você me achar no facebook É Rafa Pebraga Compartilhem o vídeo Que ajuda demais o canal Clique no sininho Pra não perder nenhum vídeo E é isso aí Até a próxima Tchau